E sacude duro, não tem que ir de agora Que a tua só vai começar, não é da cabeça E sacude duro, não tem que ir pra lá E não cai a meu lado, ninguém vai ficar velado Se eu quer deixar de duro, a dança de uma loucura E não cai a meu lado, ninguém vai ficar velado Oi, 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 oi E não cai a meu lado, ninguém vai ficar velado E não cai a meu lado, ninguém vai ficar velado Aplausos 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 O que é que me apoiar em trilento, eu não entendi a minha vida. A mamãe morreia, sem dúvida, só lá, até a media força. Segura, seguro, eu te quis ir adorar. Todo só começa a comer a cabeça. Segura, seguro, para sempre uma loucura. Porém, não fai a meu lado, ninguém vai ficar esperado. Quero ver, deixa o futuro. Para sempre uma loucura, porém, não fai a meu lado. Quero ver, deixa o futuro. Obrigado.